A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saiba que o Consolador se inclina e ouve o seu clamor Divide com você a dor no sofrimento E vai enxugar as suas lágrimas Te ajuda na aprovação e quer te dar salvação Não há tristeza que vá durar Nem fardos que te trarão pesar Deus toma o seu jugo e manda Levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda Deus vai te amparar Amém